A ilusão dótica de um alça a deslocar-se, um dos elementos de segurança do novo passaporte finlandês, está a fazer sucesso na internet. A peculiar animação já foi visionada mais de 300 mil vezes. O passaporte com o novo design foi lançado em agosto, ano passado, mas o alça só chamou a atenção quando o vídeo chegou à rede.